A partir do dia 2 de janeiro, os mais de 42 milhões de usuários de planos individuais e coletivos de assistência médica de todo o país terão ampliada a cobertura para 29 doenças genéticas. Com isso, os usuários terão exames mais complexos para, por exemplo, a detecção de câncer de mama e ovário hereditários. Essas novas regras já estavam previstas quando houve a divulgação do novo hall de procedimentos que passou a englobar 87 tratamentos e medicamentos, entre eles a distribuição de remédios orais para o câncer. Todos os detalhes estão no site da Agência Nacional de Saúde.